Olá minhas amigas, eu sou a Rosa do canal Coisas da Pedra d'água. Seja bem-vinda ao nosso canal. Hoje eu vou mostrar para vocês uma mudança que eu resolvi fazer nesse canteiro que estava meio abandonado aqui no meu quintal e eu vou dar uma reformada nele. Então para isso nós tiramos todas as plantas do canteiro, eu lavei esse canteiro bem lavadinho com água sanitária para descontaminar, pintei toda a superfície dele com um tom de cinza, um tom assim parecendo um tom de cor de cimento. Ficou muito legal, mas eu fiz também uma borda, passei uma fita crepe e fiz uma borda de um tom diferente. Deu um contraste bem legal no canteiro. É um canteiro de mais ou menos quase dois metros e eu vou passar os meus cactos tudo para esse canteiro. Coloquei uma tela no buraquinho onde sai a água, que é para não entupir e coloquei também uma camada de isopor picado no fundo desse canteiro. E completei o restante, passei uma tela em cima do isopor e completei com o substrato. O substrato já tem um vídeo dele aqui no canal, se você tiver dúvida procura aqui no canal que tem a receita do substrato. Esses são os cactos que nós vamos colocar aqui no nosso canteiro. São vários cactos que eu tinha tudo espalhado aqui pelo quintal e eu resolvi agrupá-los num lugar só. Esse cacto que eu estou colocando aqui é um castelo de rei. É um cacto muito bonito e muito fácil de cuidar porque ele cresce bem rápido. Então eu não vou ficar aqui falando a identificação dele, de todos, porque nem todos eu sei e nem todos eu tenho identificação. Mas à medida do que eu for aprendendo, eu vou colocando aqui para vocês saberem. Esse é um cacto antigo que eu tinha aqui no quintal e eu conheci ele como cabeça de velho. É um cacto bem espinhudo. Para trabalhar com ele tem que ser com pegador. Mesmo com lúvida ele espeta a mão da gente. Então eu procuro trabalhar com... Eu estou usando esse pegador de macarrão que ajuda bastante. Esse aqui é um mandacaru. Está bem pequenininho ainda. Quando ele crescer aqui eu vou tirar ele daqui e passar para o quintal. Mas por enquanto ele vai ficar aqui no canteiro. Esse é um cacto bola, também muito espinhudo. Esse aqui é um equinocéries. Eu acho que é equinocéries, não tenho certeza. Mas se eu estiver errado vocês colocam aí no comentário que eu corrijo. Mas eu conheci, comprei ele como equinocéries. E assim nós vamos colocando todos os nossos cactos aqui. Eu tenho vários cacto bola, mas estão pequenininhos ainda. Então eu estou colocando eles separadinhos um do outro. Mas eu acredito que eles vão crescer. À medida que eles forem crescendo a gente vai mudando eles de lugar. Alguns já tem a plaquinha de identificação que eu estou colocando. Mas tem muitos deles e eu não tenho a plaquinha de identificação ainda. Também acho que é uma orelha de bique. Esse daqui que eu coloquei agora. Esse é o cacto monstro. Também está pequenininho ainda. Mas se você quiser colocar ele no chão ele cresce muito. Eu vou esperar ele crescer um pouco aqui no canteiro e depois eu mudo. E o canteiro é isso. A gente sempre vai estar mudando. Sempre tirando uma planta, colocando outra. E até chegar no ponto que a gente acha que ele está no ponto que a gente quer. A gente vai sempre modificando alguma coisa. Eu gosto sempre de cercar os cactos com pedrinhas. Então aqui eu vou catando pedrinhas no quintal e vou cercando devagarzinho. Já tem vários deles já que estão cercados. Mas ainda falta bastante para cercar. Sempre que eu passo pelo quintal, eu acho uma pedrinha, eu trago e coloco aí. Gente, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal. Compartilhe com seus amigos. Não esqueça de dar o seu like. Porque o YouTube só considera que você gostou se você der o like. E é isso que faz o nosso canal crescer. Então não se esqueça de dar o seu like. Deixar os seus comentários. Também compartilhe com seus amigos também, que o nosso canal está começando agora. Então todas as pessoas que entram no nosso canal, a gente fica muito agradecido. Esse cacto que eu estou colocando é um rabo de sereia. Eu estava louca atrás desse cacto. Agora eu consegui. Também coloquei um canle d'ábro. Coloquei um cacto parafuso. E aí está o nosso canteirinho já pronto. Lógico que está faltando muita coisa. Eu não fiz nem a forração dele. Porque com o tempo ainda vou colocar outro tipo de cacto. Obrigada por vocês terem assistido. E até o próximo vídeo com a ajuda de Deus.